Boa tarde a todos, havendo o quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Ismael dos Santos para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados. Ata da 45ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 27 de maio de 2021. Na presidência, deputado Nilson Berlanda, na secretaria, deputado Silvio Drevich Adhok, às 9 horas do dia 27 do mês de maio de 2021, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a somalizativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Silvio Drevich para, como secretário Adhok, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância comparável com o primeiro do artigo 56 do regimento interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição, breves comunicações. Não houve oradores inscritos. Grande expediente. Nesse horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados. Ismael dos Santos, bloco PSD, PSC. Maurício Cudillac, bloco PSL, PL. E Silvio Drevich, bloco PP, PSB. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário aos projetos de lei nº 373, barra 2020 e a proposta de emenda à Constituição nº 6, barra 2020. Foram aprovadas as relações finais e exaladas aos projetos de lei nº 327 e 362, barra 2019. Foram aprovados os pedidos de informação nº 400 a 412, barra 2021. As moções nº 386 a 388, barra 2021. Dando continuidade da ordem do dia, o senhor presidente referiu os requerimentos nº 884 a 890, barra 2021. E comunicou que encaminhará aos ex-natalhos as indicações nº 1119, 1145 a 1159 e 1162, barra 2021. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outro ordinário a partir dessa reunião da área regimental, para constar o senhor segundo-secretário, lavrou a presente ata. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Ismael. Dou por aprovada a ata que acaba de ser lida. Peço assessoria para que proceda a distribuição de expediente. Senhoras deputadas, senhores deputados, neste momento, esta presidência faz o lançamento da Plataforma Digital do Sistema Eletrônico de Informações, CI, e comunica que a partir do dia 2 de junho de 2021, a gestão eletrônica de documentos e processos administrativos no âmbito da Assembleia Legislativa será realizada via Sistema Eletrônico de Informações integralmente. Sendo assim, o SEI torna-se o sistema oficial para todos os processos administrativos que compreendem as etapas de produção, edição, assinatura, tramitação, recebimento, autuação, conclusão e arquivamento de documentos e processos. Destaco que a implantação deste sistema, fruto do Acordo de Cooperação Técnica TRF-4, número 45, de 2020, celebrado entre o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF-4, e a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, foi cedida gratuitamente e coaduna com os princípios da inovação, da economicidade, da transparência administrativa, do compartilhamento de conhecimento produzido, da sustentabilidade e, principalmente, da eficiência. Por fim, informo que todos os processos administrativos originados a partir do dia 2 de junho do corrente, obrigatoriamente serão tramitados eletronicamente via CI e não mais fisicamente. Ressalto ainda que o CI é exclusivo para os processos administrativos, sendo que esta presidência determinou o início dos estudos para a implantação do processo legislativo digital, o que está sendo realizado pela diretoria legislativa desta Casa. E, para formalizar o ato, neste momento, procedo à assinatura do primeiro documento gerado pela plataforma hora lançada. Obrigado. 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 Aí está. Rápido, simples, fácil. E eu tenho certeza absoluta que isso vai agilizar por demais os trabalhos aqui da Assembleia Legislativa. E, para tanto, faço algumas considerações muito importantes para este momento, que é agradecer primeiramente a compreensão de todos os servidores aqui da casa, os servidores de gabinete, os servidores da Assembleia Legislativa, pela compreensão e por aderirem ao projeto. E, principalmente, aqueles que estiveram diretamente ligados ao projeto. A Nicole, presidente do grupo, a Carla Pereira, a Larissa Martins, a Carla Bond, a Júcia Chaves, a Adriana Kerich, Deise e o Tiago Souza, que nos ajudaram muito na implementação do CEI aqui no Parlamento catarinense. Obrigado a todos. Passamos às breves comunicações. Primeiro orador de hoje, pelo tempo de até 10 minutos, deputado Sargento Lima. Trocou com o deputado Bruno Souza. Pelo tempo de até 10 minutos, deputado Bruno Souza. Muito obrigado. Agradeço ao deputado Lima pela gentileza. Quero também saudar o ex-vereador Ney Cunha, que está aqui, da cidade de Biguaçu, cidade de meu pai, cidade da minha família, e hoje nos acompanha aqui na sessão. Mas, senhores, o ano começa hoje. Estranho isso, não é? Porque estamos, afinal, agora, em junho. Mas, de fato, o ano começa hoje. Pelo menos o ano produtivo para quem quer acumular algo para si. Porque até ontem nós trabalhamos apenas para pagar o Estado. Até ontem nós tivemos que trabalhar para pagar impostos. O brasileiro é um dos povos que trabalha mais tempo apenas para pagar os nossos impostos. Peço que a senhora, por favor, coloque para que a gente possa mostrar a situação. Mas o brasileiro, como eu estava falando, é um dos povos no mundo que mais trabalha. Nós temos a nona maior carga tributária do mundo. Como vocês podem ver, isso tem aumentado sistematicamente. Em 1985, nós trabalhávamos, em média, 76 dias para pagar impostos. Ou seja, menos de três meses. Hoje, nós trabalhamos seis meses apenas para pagar o custo de uma pesada máquina estatal. De uma máquina distorcida, pesada, lenta e, como eu vou mostrar, ineficiente. Nós trabalhamos muito para os outros e pouco para nós. Esses são os dados. O estudo IBPT aponta justamente isso. E esse mesmo estudo também, ele mostra que somos o nono país que mais cobra impostos no mundo. É curioso isso, não é? Porque nós não estamos nem perto de ser o nono país com os melhores serviços. Mas somos aquele que tem a nona maior carga tributária no mundo. E temos um grande problema, além de tudo. Porque esse mesmo, um outro estudo, mostrou que, dos 30 países com maior carga tributária, e nós estamos lá, nós somos o último colocado quando o assunto é retorno à sociedade. Ou seja, nós pagamos muito, mas quase nada retorna para a população. E, claro, pagar imposto é ruim, em essência, e quando esse imposto não retorna, é pior ainda. E algumas pessoas aqui, ao verem isso, dizem, ah, mas se ao menos retornassem os impostos... Não, não é isso que eu estou falando, porque não é que alguns países usam melhor os impostos que a gente. Não é isso, é que eles desperdiçam menos. O melhor uso de qualquer dinheiro é sempre no bolso do pagador de impostos, é nem sair do bolso dele. Mas aqui no Brasil tudo é potencializado. Nós, além de pagarmos muitos impostos, esse retorno é pífio para a população. Simplesmente não retorna. Se perde na máquina pública, na máquina ineficiente, máquina pública que causa distorções. Tudo é perdido no meio do caminho, quase nada chega até a ponta. E aí, eu chego aqui ao nosso Estado. Chego ao assunto do nosso Estado. Porque nós pagamos impostos demais, como eu falei, todos sabemos disso. E aí hoje, tivemos um post do governador Moisés que particularmente me incomodou. Porque nesse país onde o retorno dos impostos é pífio, eu leio um post dele falando que nós, que estamos falando de quase meio bilhão de reais de volta à economia, resultado de uma gestão responsável que colocou a casa em ordem para honrar com todos os compromissos em respeito aos servidores e a todos os catarinenses. Senhores, como que a gente pode estar com a casa em ordem? Como que a gente pode falar isso? Que a gente cuidou da nossa casa, se nós não cuidamos da nossa maior despesa? Um buraco que suga mais de 400 milhões de reais por mês só em déficit? Um buraco que tira dinheiro da saúde, da educação, da segurança, para pagar déficit previdenciário? Como que alguém pode dizer que colocou a casa em ordem, se não olhou para a maior conta da casa? Para o maior furo da casa? Para a maior despesa da casa? Eu fico muito preocupado quando eu vejo uma manifestação dessa, porque a pessoa ou não está vendo a realidade, e aí ela tem uma distorção na sua percepção, o que é extremamente grave, porque um gestor, um timoneiro, um líder, ele precisa ter a real noção da situação do time que coordena, e aqui claramente não está acontecendo isso. Ou então, se não é uma distorção de percepção, o que está acontecendo é simplesmente e deliberadamente nós estamos ignorando uma situação grave dessa. Seria porque as eleições começam a aparecer no horizonte? Seria uma preocupação eleitoral? Por qual motivo nós estamos ignorando isso? E o pior de tudo, por qual motivo estamos passando a impressão de que o Estado está bem? Meu Deus, que ilusão é essa? Como que a gente pode dizer que as coisas estão indo bem em Santa Catarina quando nós não lidamos com o nosso maior problema? E quando eu falo em retorno e impostos, é por isso, nosso retorno é péssimo, porque a maior parte desse dinheiro se perde em gastos como déficit da Previdência, não chega na saúde, na educação, na segurança, na ponta. Eu peço que passe o próximo slide também. E aí nós vemos uma notícia dessa, que está sendo muito usada para iludir muita gente, falando que Santa Catarina fecha 2020 com superávit orçamentário em 1,8 bilhões de reais, mas isso aqui é só para enganar o descuidado, é só para criar narrativa. E me causa muita preocupação, porque por um lado o governador fala que botou a casa em ordem e por outro nós temos uma narrativa tentando ser criada de que o Estado está bem, que nós temos um superávit orçamentário. Mas, senhores, nós só temos superávit avitário, tivemos em 2020, por conta das medidas de combate ao Covid. Nós paramos de pagar as dívidas com a União, nós tivemos MPs de repasse ao governo estadual. Isso é artificial, esse superávit. Isso não é real. Ano que vem não tem mais isso, não. E aí, como é que vai estar a casa? Se a gente não arrumou a casa quando tinha uma folga, como é que vai estar a casa quando a gente não tiver mais essa ajuda, esse empréstimo aí, essa ilusão? Me preocupa muito essa narrativa de que nós temos, está sobrando dinheiro? Não está. Quem fala isso ou não conhece as contas do Estado ou está tentando enganar você? Como eu falei, o governo recebeu 1,44 bilhões, 1,440 bilhões em apoio financeiro ao combate ao Covid-19. Mas será que a população sabe de fato para onde foi esse dinheiro? Vamos ver. 0,03 foi para a educação. 2,69 foi para a segurança, deputado Lima, para a sua área, que o senhor tão bem conhece. E para a saúde, num ano de coronacrise, foi 13,49. Ou seja, falta muito dinheiro aí, né? Mas para onde foi o maior desses gastos? Para onde foi a maior parte do dinheiro para o combate ao Covid-19? Está aí. 52,18 foi para a previdência. Previdência. A previdência sugou mais da metade do dinheiro do combate ao Covid-19. Ou seja, o Estado usou de uma verba emergencial, de um recurso emergencial, de uma situação momentânea e artificial para pagar despesas corrente. Como que isso pode ser colocar a casa em ordem? Como que isso pode ser colocar a casa em ordem? Se você, por algum momento, teve uma renda extra na sua casa, na sua família, que está endividada, e não usou esse momento para cortar despesas, para cortar aquilo que suga e destrói a sua casa e a sua família, você não colocou a casa em ordem, você apenas usou o bônus que você ganhou, você apenas queimou e despediçou a sua oportunidade. Foi justamente isso que aconteceu com o governo do Estado. O governo do Estado teve a oportunidade de fazer uma reforma à previdência, não fez, não mandou para cá até agora essa reforma da previdência, que vale dizer, essa é prerrogativa do governo estadual, do governador, do Estado, não é prerrogativa de nenhum deputado, nós não pudemos, se pudesse, eu teria feito já, eu teria proposto, mas não podemos. E há um sinal muito ruim, que eu, um deputado, que a função é leis lá e fiscalizar, eu esteja aqui preocupado com o caixa e o tesouro do Estado de Santa Catarina, não é minha prerrogativa, apesar de como cidadão eu estou preocupado, não é minha prerrogativa, é um sinal péssimo dos tempos que eu, um deputado, esteja preocupado com isso, enquanto essa preocupação deveria sair e partir do Executivo, mas não está. O Executivo mandou para cá há poucos dias uma PEC emergencial que estatiza a ciência, mandou com regime de urgência, ou seja, isso é mais urgente do que cuidar daquilo que está matando as contas do Tesouro Estadual. Eu não entendo. Se eu puder me dar 30 segundos, um minutinho. Mais um minuto, deputado. Então, por isso, eu quero deixar aqui a minha preocupação, novamente, diversos deputados aqui nesta casa sabem muito bem do problema, reconhecem a situação e, numa atitude muito republicana, já mostraram a sua preocupação e sua disposição em lidar com a nossa Previdência. Está faltando iniciativa do governo estadual. Nós não podemos mais desperdiçar o dinheiro do pagador de impostos, desperdiçar o dinheiro de quem trabalhou até ontem para pagar as contas do Estado com o déficit previdenciário. Não faz sentido a gente fazer o pagador de impostos catarinense trabalhar seis meses para pagar a conta da nossa irresponsabilidade, da irresponsabilidade do sistema político. Não faz sentido. Nós precisamos fazer essa reforma. Governador Moisés está na hora de ser responsável de fato. Encaminha essa reforma previdenciária para essa casa. Está na hora de a gente se preocupar com aquilo que realmente importa e deixar preocupações menores, como uma eleição que vem surgindo à frente, de lado. Vamos nos preocupar com Santa Catarina. Obrigado, deputado Bruno Souza. Deputado Sergento Lima, por 10 minutos, V. Exª, será 10 minutos, deputado. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputados. Deputado Bruno, vou pedir uma gentileza para V. Exª ali. Quem sabe o senhor pode enviar esses... Colocar no pendrive isso aí, no governo sem papel. Ele pode utilizar esses números aí, posteriormente, lá na CPI do Covid. Estão bem explicadinhos mesmo. Parabéns. Ele pode explicar certinho o que foi feito com os recursos do governo federal. Então, pode emprestar lá para o governador. Ele pode usar. Ficou muito bonita a arte. Ficou bacana. Ficou legal. E para... Também, até devo uma explicação à V. Exª também, da nossa conversa em torno do tema Previdência. Conversamos essa semana mais uma vez ali. Eu acredito que hoje seja colocado em votação na cidade de Joinville. Pelo menos ali as emendas transformaram no Frankenstein. E eu gosto de ser justo. O prefeito lá de Joinville fez a parte dele, fez o dever de casa. Quem sabe sirva de exemplo para o governador do Estado olhar e falar assim, eu tenho que fazer minha parte também. O cidadão de Joinville estava pagando 2 milhões por mês, julgados fora. Ele não estava sendo utilizado em absolutamente nada. Já tinha... Nós já tínhamos ainda perdido o nosso certificado previdenciário. O prefeito estava se vendo obrigado a judicializar para poder receber algum recurso. 60 projetos parados esperando esse dinheiro. E, graças a Deus, eu acredito que a fada foi lá e bateu com a varinha na cabeça de meia dúzia de vereadores ali. A coisa, eu acredito, que caminha essa semana para o nosso bem. Uma preocupação muito grande que nós temos, gigantesca mesmo. Não é redundância a gente explicar isso mil vezes. Se sai um deputado aqui e trouxe esse assunto, vem outro deputado e traz esse assunto, é porque ele é realmente prioritário. Colocar a casa em ordem é isso. Não é pegar aquele imóvel destruído e dar uma demão de tinta, pintar umas tábuas para vender ano que vem, ano que é eleição, a coisa não está boa. Não é dessa forma mesmo que nós queremos que a coisa seja feita. A gente quer uma visão real da coisa e essa visão de um super avist, ela é ilusória. Pronto, cada um acredita no ilusionismo que quer e outros preferem não acreditar nele. Mas muito obrigado ali, mais uma vez parabéns por sempre trazer esse tema, nós vamos reforçar esse tema aqui. Vamos ombro a ombro aqui dentro, ombriar isso aqui. Não é a falsa direita que vos fala, é a verdadeira mesmo, direita, que não está preocupado com votos, não transformou o seu gabinete num porão de sindicato, não foi transformado e não será. Isso a gente tem que levar em consideração, isso aí, porque o cidadão lá que recebe a sua aposentadoria hoje, ele não está entendendo muitas vezes o que a gente está falando aqui, a gente tem que buscar uma linguagem mais simples, simplificar o máximo possível a linguagem para que ele entender. nós contratamos alguém para administrar uma nossa empresa e vamos para casa. É isso que acontece. E fala assim, que bom, agora eu tenho um administrador que toma conta da minha empresa. Esse administrador, ele não se preocupou em comprar insumos, matéria-prima, absolutamente nada. Então, somente em contratar. Contratar, contratar, contratar. E você vê que as suas contas estão chegando e fala assim, minha empresa não está dando lucro, o que está acontecendo? Então, é algo de errado nisso aqui. Aí você vai chamar o seu administrador e fala, o que está acontecendo, meu amigo? Olha, está ruim, a gente não está faturando nada, mas vai ficar pior, porque agora você vai ter que começar a me pedir emprestado, porque eu não estou pagando o INSS dos funcionários. Então, vai ter que tirar do teu bolso para pagar para mim ainda. O administrador do Estado é o governo, é o governador. E a gente já está tirando dinheiro do bolso para poder pagar a previdência do nosso funcionário. Se não se pode ser feito em lugar no mundo, isso dá certo. Não é aqui que vai dar certo. Então, como eu já disse, o senhor tem que receber um vereador lá, parabéns, obrigado por ter aguardado aí. E esse tema da previdência, ele vai ser repetido e repetido quantas vezes a gente achar necessário, até que ele seja enviado para essa casa. Isso é necessário, que o governo tenha essa boa vontade com a Assembleia Legislativa, boa vontade com nós, deputados, que estamos ávidos esperando ela aqui. Obrigado. Não, na verdade, esse é um assunto muito importante, mas o tema que realmente me trouxe à tribuna é para você ver quando nós falamos de irresponsabilidade e de responsabilidade. O termo, mais uma vez, semana retrasada foi outro termo que foi utilizado, foi o, não é falsete, é outro termo que utilizou ali para poder dizer, um factoide. E dessa vez um factoide. Agora a palavra da semana é irresponsabilidade. Não vou nem entrar em outro campo, vou entrar no campo da segurança pública, que é o campo que eu gosto mesmo. em 2018, 2017, agosto de 2017, foi quando eu fiz aqui uma menção ali a um colega nosso que faleceu, morto por um ataque de uma facção criminosa no Estado, o Joacir. Meu amigo, o sargento Joacir, morreu, faleceu em agosto de 2017. A viúva, ela não recebeu nenhum dos seus benefícios até o ano passado, até 2019. E vou contar para vocês o que precisou acontecer para a viúva receber seus benefícios. Precisou um sargento da polícia, se eleger deputado estadual, encontrar com o comandante-geral da polícia militar, que era o coronel Araújo Gomes na época, num corredor da Assembleia, sem ter combinado, e eu pedi para ele. Por favor, a viúva está lá esperando. E todo mundo fez um teatro em cima disso. Todo mundo se lembra, agora, do fato mais recente agora, do assalto em Criciúma, das ações ali do Novo Cangaço. Das ações do Novo Cangaço. Lembram que um dos policiais levou um tiro? Lembram-se disso? Acho que todo mundo se lembra disso. Para o meu espanto, fazendo vaquinha para comprar, agora, fraldas. Essa é a responsabilidade. Não há vergonha para Santa Catarina. Isso é uma vergonha. Uma vergonha tão grande. Quando eu vejo gente aqui falando, nós temos que lutar pelo reajuste dos policiais. Não é aqui nessa casa que tem que falar de reajuste? Governador. Isso tem que partir do senhor. Isso é obrigação tua. Isso é para fazer fila aqui, para a gente ficar sangrando o sujeito ali para conseguir meia dúzia de votos dentro da corporação. Isso é um trabalho teu. Isso é um trabalho... Isso é obrigação do governo do Estado, se preocupar com o déficit inflacionário. Isso é obrigação dele. Essa preocupação tem que partir dele. Não consegue se preocupar com isso. A carreira tem que ser atrativa. Militar estadual tem que se sentir atraído de alguma forma. Esse é o recado que a gente passa para quem vai confrontar na rua. Vai confrontar. E já fiz isso, já vi isso várias vezes acontecendo. Atestado de origem sendo perdido. Uma vez um atestado de origem meu foi parar de férias lá em São Paulo, na casa do tenente. Perdi o prazo. Agora o sujeito que levou... Isso para o Brasil inteiro, porque o assalto na cidade de Criciúma pelo Novo Cangasso passou no Brasil inteiro. Todo brasileiro viu isso. Isso é para a gente começar a fazer passar vergonha mesmo. Passar vergonha. O Brasil inteiro assistiu aquela cena de guerra lá. E o policial que foi para o confronto, levou um tiro no abdômen. Agora, rodando nos grupos ali, essa é a responsabilidade do Estado para com o seu funcionário. Tem que fazer uma vaquinha para comprar equipamento. Não é para ter vergonha de falar, para comprar fralda. Essa é a resposta que o Estado deu para ele. Essa é a resposta, uma vergonha. Tem que passar vergonha na frente do Brasil inteiro mesmo. Como eu disse, uma viúva ficou esperando quase dois anos para receber os benefícios dela. Como eu disse, precisou um sargento se eleger, sair lá na 48 de folga dele, começar a fazer a campanhazinha dele, se eleger para poder conseguir fazer com que ela recebesse. Pedir, pelo amor de Deus, para o comando geral, na época, o coronel Araújo Gomes ali, para que acertasse a vida da viúva. Vergonha. Esse fato tem que ser exposto, porque é para passar vergonha. Enfim. Temos que começar a transformar essa carreira novamente em algo atrativo. Algo atrativo. E não é, como eu já disse, que não é fazendo romaria aqui dentro da LESC que vai se conseguir alguma coisa em relação ao déficit. Isso é obrigação do governo do Estado correr atrás disso, se preocupar com o déficit inflacionário. Isso é obrigação, não é obrigação de deputado, não. Aqui dentro, que nenhuma daquela... Pelo menos a minha porta não é porão de sindicato. Obrigado. Obrigado, deputado Sargento Lima. Próximo, deputado Volney Weber, por 10 minutos, deputado. Deputado Volney. Deputado Gessé Lopes. O V. Exª terá 10 minutos, deputado. Presidente, caros colegas, 2019, ainda final de 2019, eu pude ir até o Saco dos Limões para ver uma questão de extrema importância que acontecia na SAMU, na unidade daquele bairro. E eu fui lá presencialmente, porque saiu um noticiário de uma unidade onde estava... onde tinha esgotos em céu aberto, um lugar que precisava ser salubre, estava totalmente insalubre, tinha esgotos em céu aberto, tinha ratos andando pelo ambiente, tinha vídeos disso, locais onde se fazia higiene, perto de local onde se atendia paciente, um local que foi realmente feito de forma provisória e de lá não saiam nunca e só ficava pior. E o pior de tudo, a vigilância sanitária, ela foi até o local, anotava e dizia sobre as irregularidades que estavam acontecendo e não fechavam, não lacrava, não acontecia nada. Por quê? Porque é o Estado fiscalizando o Estado, isso não funciona. Porque se fosse a mesma vigilância lá do coitado que tem um restaurante, que tem um empreendimento, que tiver um negocinho fora do lugar, aí é caneteado, é pressão, lacra o estabelecimento, mas como é o Estado fiscalizando o Estado, não acontecia nada. Fui lá, fiz um vídeo, dei mais repercussão ao caso, que já estava sendo repercutido, no dia seguinte, a vigilância então apareceu lá e fechou o local. Então, a empresa, a OZZ, terceirizada da SAMU, teve que encontrar um novo local para que essa unidade funcionasse. Mas, enfim, isso aí foi só o início de várias coisas que no decorrer dessa situação foi nos aparecendo. Para começar, um contrato emergencial oferecido à OZZ em 2017, uma empresa que não tinha um antepassado bom, muito menos com capacidade técnica de gerir um Estado inteiro, como é o nosso SAMU aqui em Santa Catarina. E o histórico, nada bom, nada bom com problemas onde havia passado e com atendimentos de cidades, não de um Estado inteiro. Então, a gente fica na dúvida que tipo de facilitação foi feita naquela época para uma empresa que não teria condições de atender as nossas demandas aqui no Estado, tecnicamente, foi então a escolhida para tocar a SAMU aqui em Santa Catarina. Mas o pior que isso é que no ano seguinte, 2018, a mesma empresa venceu a licitação entre duas empresas que disputavam. E o mais interessante é que a empresa que perdeu entrou com o mandato de segurança devido às irregularidades que estavam acontecendo. E aí, o que aconteceu? A PGR, a PGR, Procuradoria do Estado, interviu junto à Justiça, que também deu como irregular, falando para que, não, é uma medida que a gente precisa resolver rápido, porque é uma demanda importante para o Estado, não podemos ficar sem a SAMU, e que se mantenha, então, a OZZ. Então, a Justiça aceitou. Por que a Procuradoria do Estado interviu pela empresa, sendo que a outra empresa também teria a capacidade de fazer? Então, em um primeiro momento, sem condições nenhuma, ela foi aceita, como a empresa terceirizada a tocar a SAMU, depois de um ano na licitação, foi favorecida pelo Estado, porque a Procuradoria interviu pela empresa, e hoje, nós estamos, o Estado de Santa Catarina, os catarinenses estão pagando por essa possível facilitação, por esse possível favorecimento. E saiu uma notícia agora, muito bem feita pela matéria na ESSE Sem Pauta, que ele pautou aqui diversas situações que estão acontecendo. Todas essas eu recebo de pessoas que trabalham na SAMU, de pessoas que conduzem, que dirigem, que atendem na SAMU, que eles me trazem todo o tempo inteiro, esse tipo de situação. E aqui na ESSE Sem Pauta, eles conseguiram, de uma forma muito boa, pautarem isso aqui, relacionarem em uma lista, que eu vou ler aqui. Olha o problema que está acontecendo, e quem paga essa conta aqui é o catarinense, que tem um atendimento ruim, precário, e desmotivador, porque os funcionários estão ficando cada vez mais desmotivados, e um funcionário desmotivado atende mal na ponta, isso é normal, isso é fato. Então está aqui, faltam materiais básicos nas unidades de suporte avançado. EPIs, tubos, orotraquial, telefone da central, não grava as ligações, viaturas sem manutenção, amortecedor, pneu, e sem seguro, viatura e sem segura. Central de regulação com cadeiras velhas e quebradas. Não temos treinamento, atualização e reciclagem da equipe. Perdemos o acesso ao mapa do programa do SAMU na regulação. Estávamos sem ventilador mecânico, em plena pandemia, precisando pegar emprestados, ventiladores das instituições, emprestados, sendo que estes são de marcas diversas e de diferentes manejos, e não sabemos como é a manutenção dos mesmos. estamos desde 2014 sem reajuste salarial, já é questão trabalhista. Estamos desde abril de 2020 sem os depósitos patronais da FGTS e mesmo sendo descontado em folha. Olha só que absurdo. Estamos com um ótimo cardioversor em frangalhos, com os cabos que mal funcionam. Estamos com oxímetro que mal funciona. Reduziram o adicional noturno de 40% para 20%. Estamos necessitando de uma usa adicional. Somos autoridades sanitárias, uma enorme responsabilidade, mas a realidade é que a SAMU virou um serviço médico de plantonista em início de carreira com alta rotatividade. Ainda vou ler aqui as questões trabalhistas. Perdemos seguro de vida. Estamos há três anos sem férias. Empresa que não paga feriado nacional e municipal. Perdemos o vale alimentação. Reduziram o valor do vale alimentação. Estamos sem acordo sindical desde 2012. A empresa não paga hora extra para cobertura de plantões, de férias e atestados. Bom, enfim, são diversas situações irregulares. E a questão trabalhista é importante mencionar, porque, apesar de eu ainda ser contra a CLT de forma, por questões ideológicas, mas ela precisa ser respeitada porque hoje é assim no Brasil. e lá no contrato está que ela precisa seguir as questões das contratações dos servidores via CLT. E eu digo isso porque eu recebi eles em meu gabinete e eles falaram que não havia essa obrigatoriedade. Depois, atrás do contrato, acho que temos a imagem aqui e a imagem mostra claramente que lá no contrato ela precisava ser sim conforme a CLT. Está ali. A contratada deverá contratar pessoal diretamente em regime de consolidação das leis do trabalho, a CLT. Então, todos os funcionários precisam estar de acordo com a CLT. E está todo atrasado e ainda, e o pior, me disseram que não teria essa obrigação. Então, nem eles conhecem o que eles foram, para que foram contratados, nem eles conhecem o contrato, pelo visto. E nós também recebemos aqui o secretário da Saúde, que nos trouxe aqui toda a situação por parte do Estado e que está convicto de que está fazendo a sua parte. Aí eu recebo o pessoal da OZZ que diz que está convicto de fazer a sua parte, que está convicto em fazer a sua parte do contrato. Nós precisamos saber quem que está errado. Quem que está errado? Eu tenho uma CPI aqui que eu estou tentando protocolar e estou com apenas quatro assinaturas. Mais um minuto, presidente, por favor. Eu estou com quatro assinaturas apenas e a CPI que não vai para frente. Nós temos aqui uma SAMU que não dá conta que, segundo ela... Mais um minuto, deputado, desculpa. nós temos uma SAMU que dá prejuízo mensalmente, segundo elas mesmas, falam, porque aceitou uma contratação, aceitou uma contratação que visava uma central. E aí, depois que ela assumiu, ela continuou com as mesmas oito centrais. E, logicamente, isso dá um custo maior. Mas por que aceitou, então, inicialmente, uma contratação, um edital, onde se oferecia uma central? Ou será que foi algum acerto para favorecer ela, para poder fazer um valor mais barato e ganhar na licitação? Muita coisa precisa ser vista, presidente. E eu tenho aqui nessa casa uma CPI da SAMU, onde apenas quatro deputados assinaram até agora. E vou dar para você, presidente, assinar também. O sargento Lima, Bruno, Ivan Nats, mais alguém? Acho que o Alba vai assinar também. Deputado Gessé, se me concede dez segundos da sua fala, quero contribuir com V. Exª e me colocar ao lado. Mais um minuto, deputado, para concluir. Me colocar ao lado de V. Exª, tem muita coisa para ser investigada no SAMU, a OZZ, tem que dar muitas explicações para os catarinenses, conte com a minha assinatura nessa CPI. Obrigado, porque, no final, quem paga a conta é o catarinense. Se hoje ela sair, ela abandonar o posto, ela abandonar, rasgar o contrato, quem vai pagar toda essa despesa? Somos nós. É o povo catarinense, é quem paga os impostos. Então, isso precisa ser revisto e colocado em pauta aqui na Assembleia Legislativa, já que o Estado não faz nada. simplesmente fica dando os aditivos que a empresa pede e, ainda assim, a empresa acha que não está sendo necessário. Tanto é que está aqui, que temos viaturas sucateadas, não tem IPIs, não tem o compromisso com o funcionário que está desmotivado. Então, isso precisa ser revisto. Obrigado, presidente. Presidente, questão de ordem, Márcio Machado. Pois não, deputado. Obrigado, presidente, deputado Nilson Berlanda, cumprimento vossa excelência, meus diretor, os servidores. Deputado do GSE, pode contar com a minha assinatura, mais uma. Conta comigo como um soldado nessa questão. Eu estava falando agora nesse instante com o doutor Gustavo que trabalha no SAMU aqui de Lages, solicitando apoio, eu falei, conta com a gente e que bom da sua fala lúcida, fala que agrega valor. Conta comigo, tá bom? Obrigado, pele sempre junto com as boas causas. Também, deputado do GSE, quero me juntar ao grupo, a pedido do doutor Emiliano da cidade de Irani. Não havendo novos deputados inscritos, passamos ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro bloco do dia, partido PP-PSB, por sete minutos. Alguém fará o uso da palavra? bloco PSD-PSC, por nove minutos. Partido dos Trabalhadores, deputados Neudi Sareta, por seis minutos, deputados. Bloco MDB, Partido Novo, por quinze minutos. Bloco PSL, Partido Liberal, por quinze minutos. deputado Márcio, se fará o uso da palavra. Obrigado, presidente. Estava escrito deputado Ivan Nates, se ele não estiver aí, eu quero sim utilizar do horário do bloco. terá quinze minutos, vossa excelência, mas se eventualmente o deputado Ivan Nates solicitar, eu concedo, então, sete minutos e meio para cada um. Mas pode fazer o uso da palavra, deputado Márcio. Se sobrar tempo, eu vou estar do sargento Lima ainda. Muito obrigado, deputado Nilson Berlanda, presidindo esta sessão ordinária, cumprimento às demais autoridades, enfim, a todo o grupo de deputados, deputadas, servidores, quem nos assiste nos canais respectivos. Senhor presidente, o que eu quero tratar, algumas pautas, uma delas, eu fiquei um pouco chocado quando eu li uma matéria que diz o seguinte, índice de recuperação dos internados com a COVID na UTI do Hospital Tereza Ramos foi de 58,38%. Então o pessoal comemora. E me chamou a atenção por quê? Porque imaginamos nós, está meio a meio. Então quer dizer que um cidadão, só se eu estiver errado, e eu gostaria de estar errado, mas acredito que não. Então entra um cidadão com a COVID, ele sai recuperado, entra um outro cidadão e ele morre. Então, o que isso quer dizer? Que 58%, vamos imaginar, 50 a 50, entram 10 pacientes, 5 morrem e 5 são recuperados. Quer dizer que ainda não foi descoberto como agir em relação à COVID. Porque é um índice muito alto e algumas pessoas me falaram, em outros lugares é maior ainda. Então, eu não sei o que está acontecendo, se eles não estão medicando, se eles não estão aumentando a imunidade, se esse vírus, ele, com essas novas cepas, cada vez está mais perigoso, mais nocivo, mas isso me chamou muita atenção. Porque imaginamos nós, duas pessoas, uma morre, outra não. Pelo menos é esse dado que está apresentado e eu, assim, compreendi dessa maneira. Então, é assustador porque tem pessoas que quando vão para ser incubadas, tem pessoas que não querem até uma... Teve um caso aqui em Lages que uma mulher, ela fugiu do hospital e hoje está viva. Então, o pessoal está com muito medo de ser incubado. Por quê? Por esses dados, esses números que são altamente assustadores. Então, essa é uma questão que eu queria levantar que me deixou realmente boquiaberto e que nós precisamos saber da verdade, presidente. Se isso é realidade, se está morrendo muitas pessoas, então, o porquê que está morrendo? Porque eles não têm habilidade técnica. O que está acontecendo? A gente não está aumentando esses dados de recuperação. Ontem, presidente, o governador do estado, Carlos Moisés, ele foi até São Joaquim, a capital catarinense dos vinhos finos de altitude. E lá, assinou a ordem de serviço de uma obra há muito tempo esperada, há muito tempo cobrada, há muito tempo sonhada, que é o quê? Que é a Serra do Corvo Branco. Então, vai ter um asfaltamento, vai trazer mais condições, segurança, de trafegabilidade, unindo o sul do estado com a Serra Catarinense e vice-versa. Então, é uma obra maravilhosa, uma obra que realmente faz a gente se orgulhar dessas ações. Isso é muito importante. A mesma coisa aconteceu quando o governador, comentando que, a pedido do prefeito Giovanni, de São Joaquim, ele vai buscar o asfaltamento de acesso às vinícolas. Bem interessante essa proposta, o qual vai trazer mais garantia, mais acesso, mais trafegabilidade, de fato, para que os turistas possam chegar às vinícolas e também escoar a produção dos vinhos, que hoje os vinhos, pelo terroir, pela estrutura, pelo clima, por tudo que é característico da região aqui da Serra Catarinense, em especial de São Joaquim, traz um sabor diferenciado e que apresenta os vinhos como campeões de várias competições. Então, é muito importante também, eu fico muito feliz porque, quando a gente começa a ter o crescimento da região serrana, pelo seu potencial, pela sua característica, a gente também vibra. O governador Carlos Moisés foi com o prefeito até a Ponte das Goiabeiras, que tantas vezes eu falei, comentei, solicitei, e quando eu tive a primeira reunião em 2019 com o governador, eu entreguei uma lista de 11, perdão, de 13 demandas da Serra Catarinense, e uma delas era, e é esta, Caminhos da Neve, que vai ligar a Serra Gaúcha, então o Rio Grande do Sul, com a região serrana. E ele foi lá para poder passar as orientações para o secretário Tiago Vieira, para que possa ter uma ciclovia naquela antiga, ponte e uma ponte nova. a gente fica também muito grato com essas questões, agora sempre é muito importante contextualizar toda a luta, porque a gente, eu, por exemplo, estou monitorando essa questão Caminhos da Neve, então toda hora estou solicitando informações ao Ronaldo, do DENIT, que tem um estudo de viabilidade técnica e econômico chamado EVTA, para que a gente possa trazer esses estudos, e aí foi feito em Santa Catarina, foi para o governo federal e aí eles precisam atualizar, porque mudou algumas normas, eu sempre estou buscando uma conexão com o senador Jorginho Melo, para que ele nos ajude lá em Brasília, com a deputada Carme Zanotto, e a gente pede, né, que o líder do governo, o deputado José Milton Schaefer, também possa contribuir na questão de que o governador, ele possa agregar politicamente as lideranças, porque é muito estranho, coisas tão pequenas que estão voltando à tona novamente, a mesa de autoridades, pasmem, não foi convidado deputado para poder participar da mesa de autoridade do ato do governo, estava eu, estava a deputada Paulinha, estava o deputado Wolley Weber, e eu, como deputado da região serrana, eu fiquei lá, enfim, não importa, mas eu quero dizer esses pequenos detalhes que fazem a grande diferença, e aí o governador foi lá na ponte das goiabeiras e, em nenhum momento, convidou a gente também para ir lá, sabe, então, puxa vida, a gente está aqui para agregar valor, é, ele falou que agora não está fazendo um mandato olhando pelo retrovisor, que as raízes amargas do que aconteceu com ele, de dois afastamentos, ele não está levando para o grupo, ele não está levando para a família dele, nem para ele, que é daqui para frente, só que a gente precisa também que, deputado Nilsson Berlanda, que a gente possa também ser prestigiado, porque quer dizer o quê? Que eu não lutei? Que eu não cobrei? Que eu não fiz nada? Sabe, então, essas questões deixam a gente bem agoniado, bem agoniado, então, enfim, fala para frente, deve ser a questão de mandato dele, de gestão dele, que a gente tem um modus operandi diferente, a gente gosta de agregar valor e reconhecer o trabalho que as pessoas fazem, porque se a gente não está cobrando, se a gente não está lutando, claro, se ele não quisesse fazer, ele não fazia, então, com esse capital que está tendo para poder aplicar em rodovias, para aplicar em infraestrutura, é de grande valia, e uma das formas também de que isso aconteceu é porque não teve o reajuste dos servidores, não teve o reajuste deles, se tiver reajuste para a polícia militar, polícia civil, parte da saúde, a educação, esse dinheiro vai evaporar, então, com a questão da Covid, ele conseguiu fazer um capital bom, também com uma gestão de saneamento, de austeridade, ele conseguiu pagar o que estava de dívida da gestão passada, e isso a gente aplaude, agora é sempre importante também reconhecer as lideranças e para que a gente possa também, porque a gente está agregando valor, em nenhum momento a nossa política é uma política destrutiva, em nenhum momento a nossa política é desagregativa, pelo contrário, pelo contrário, então, a gente busca sempre estar gerando valor. E agora, foi anunciado também que nesse mês, o governador, juntamente com o secretário André Mota, eles vão a Lages para liberar, de fato, a nova aula do Hospital Tereza Ramos e liberar nossas emendas, tomara que libere as emendas da região serrana, só que o que me agonia é essa questão de que outras regiões já foram prestigiadas, outras regiões já foram liberadas, e as emendas impositivas, os deputados, pelo menos, que aplicaram recursos na região serrana, ainda não foi, ainda não foi, então, a gente está bem ansioso para que isso ocorra, que a gente possa agilizar todos os procedimentos burocráticos, tem emenda impositiva desde o ano passado depositada, que ainda para algumas questões de travamento, realmente, nas prefeituras, a gente não conseguiu colocar ela em licitação, ela em, que dessem a ordem desse serviço, eu tenho algumas, alguns centros de hidroterapia que estão travados ainda, mas então, a gente deposita esse recurso, até conseguir romper algumas questões burocráticas, demora e demora bastante, mas a gente precisa ser respeitado, sabe, então, que as pessoas, que a gente possa conseguir agregar valor e que todo mundo, um jogo de soma positiva, porque senão a gente fica sempre receoso, né, com o governo, mas enfim, o governo está fazendo o papel dele e que traga bastante coisa boa para a Serra Catarinense, para o Estado de Santa Catarina e que a gente venha ainda, quando passar essas questões e a gente possa aplaudir as obras que estão ocorrendo. Presidente, essa é a minha contribuição, fico obrigado pelo horário do bloco. Deputado Sargento Lima, quer se pronunciar, deputado? Sem aproveitar o restante do tempo, dizer ali para o deputado Marços ali que a situação é comum, o governador teve também na minha cidade como salteador ali sem muito fazer alarde, sem avisar, levou um deputado de outra região a Tiracolo, esquentar, requentar uma marmita de demandas do ano passado ali, mas a gente tem que respeitar a forma dele fazer, o governo dele é dele, que faça da melhor forma possível. É necessário que, eu acho importante, eu acredito que seja importante, não acho, quem acha quer perder, eu acredito que seja importante reforçar um pedido de informação meu que foi feito em 2019, 2020, e agora, hoje, está saindo mais um pedido de informação e uma indicação de dentro do meu gabinete ali, que diz respeito aos geradores do antigranizo da região de caçador. Em 2020, ali dos 30, tinham seis que não estavam funcionando, é um equipamento que ele precisa estar funcionando para ajudar os agricultores ali a se proteger dos intempéries, da natureza, e esse antigranizo é importantíssimo que ele esteja funcionando, e não adianta um estar, ter dois, três ali que não esteja funcionando, todos têm que estar funcionando. Ele joga moléculas ali, se não me engano, de prata e acetona na atmosfera e faz com que se dissolva o granito, isso é importantíssimo. Então, 2019, 2020, 2021, não veio a resposta do meu pedido de informação, eles continuam entrando em contato perguntando, poxa, e aí, Lima, vai funcionar ou não vai? Então, aproveitar essa oportunidade aí, pedir a liderança de governo que entre em contato com o secretário de agricultura e dê cabo dessa solução, até porque a gente está vendo aí mobilizações tão caras, poucos, agora estão ali avançando contra a serra do Corvo Branco, isso é caro, e o gerador de graniz é relativamente barato e só precisa de manutenção. Deputado Milton Alves. Deputado Sargento Lima, senhor presidente, só aproveitando a vossa fala, cálculo de custo-benefício. Nós fizemos um estudo na época que eu estava na defesa civil e foi eu que tomei a decisão na época, convenci o então governador Raimundo Colombo que nós tínhamos que botar dinheiro para fazer aquele trabalho do bombardeamento das nuvens em função da fruticultura lá na região de Fraiburgo, Caçador, deputado Cobalquini, toda aquela região que é tão importante é a fruticultura. E tem dados estatísticos, se não faz esse trabalho, a perda é significativa. E se faz esse trabalho, que não custa tanto, porque os agricultores já ajudam, as prefeituras já ajudam, por que não o Estado entrar com a sua parte? E nós fazíamos isso via defesa civil até. Eu fiz isso via defesa civil, porque eu achei importante e dava retorno para o Estado. Infelizmente, esse projeto parou, mas o Estado não pode deixar de entrar com a sua cota à parte, porque os produtores entram, as prefeituras entram, o Estado não pode se omitir. Eu acho que é justa a vossa cobrança e eu me alheio a ela. Obrigado, deputado. É justamente isso. A gente tem uma tecnologia que é relativamente barata, é barata mesmo, e é por falta exclusiva de manutenção, deputado Milton Hobbes. Ele tem que fazer a manutenção nos geradores para que ele possa continuar lançando essas moléculas na atmosfera e dissolver o granizo. O prejuízo, para quem já viu o que é uma chuva de granizo em uma plantação, sabe que é de 100%. Então, só para reforçar, esse pedido foi feito em 2019, 2020, e agora mais um 2021. Vamos esperar que ele chegue até os ouvidos do secretário de Agricultura. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sargento Lima. Eu quero falar aos deputados que eu vou manter uma ordem aqui, mas pela ordem de chamada é Neudir Sareta. Vossa Excelência terá seis minutos, deputado. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que nos acompanham na sessão. trago a esta tribuna novamente um assunto que já foi bastante debatido aqui, a questão da gestão do SAMU em Santa Catarina. Na semana passada, na condição de presidente da Comissão de Saúde, tive a oportunidade de participar de uma reunião com representantes dos trabalhadores profissionais que atuam no SAMU, nas diversas regiões de Santa Catarina, que nos relataram a situação atual, já que esta casa, e eu dizia isso para eles, um dos assuntos mais debatidos nos últimos tempos aqui foi essa questão da gestão do SAMU. Inclusive, numa das reuniões da Comissão de Saúde, nós tivemos a oportunidade de colocar frente a frente Secretaria de Estado da Saúde, Procuradoria Geral do Estado, Assessoria Jurídica da Secretaria da Saúde, a empresa e representantes de trabalhadores, e havia uma perspectiva de serem feitos encaminhamentos importantes e a solução das questões, mas que permanecem ainda pendentes. Conforme as informações recebidas, infelizmente, há uma série de questões pendentes. Há a questão da reposição salarial que não é feita desde 2017, alvo de ações judiciais, a questão de depósito de fundo de garantia de serviço, de questão de férias, de direito a férias, revisão de benefícios, precarização da infraestrutura das bases, há relatos, inclusive, de infestação até de insetos e roedores, colocando em risco tanto os empregados quanto pacientes, queixas, portanto, dessas questões de infraestrutura, sobre a questão de EPIs, de equipamentos de proteção individual, quantidades, a falta, outros são inadequados, enfim, há uma série de pendências que ainda estão colocadas, as questões que nós fizemos naquelas audiências aqui, inclusive no plenário e na Comissão de Saúde, onde se falou de uma busca de uma solução, continuam pendentes, portanto, eu trago novamente esse assunto, já fiz por escrito, remeti à Secretaria de Estado da Saúde, as questões que, na visão dessa reunião que fizemos, estão pendentes e faço um apelo realmente para que sejam tomadas as providências, evitando, assim, a questão do colapso do sistema, assim como é importantíssimo essa questão, nós vivemos um momento de pandemia, mais do que nunca os serviços de saúde são fundamentais, a prioridade do SAMU é salvar vidas e agora nós precisamos salvar o SAMU e garantir que esse trabalho exemplar de prestação de vida de serviço à saúde continue sendo feito com qualidade e excelência, por isso, mais uma vez apelamos para que sejam tomadas as medidas e as providências para solucionar de uma vez por todas essas questões pendentes em relação ao SAMU. Senhor presidente, eu, numa das reuniões atrás, inclusive, e coloquei isso na Comissão de Saúde também, deputado Valdir Cobalquini, onde, Vossa Excelência também atua, a importância de continuar a vacinação junto com as categorias prioritárias, especialmente aquelas que já foram feitas, profissionais de saúde, idade, agora estamos aí com a educação e outros, que se pudesse ter uma perspectiva de continuar também avançando na questão da idade, já que tinha parado ali nos 60 anos e não tinha perspectiva daqueles com menos de 60 anos, 59, 58, ser imunizados. Esta foi uma reivindicação também levantadas por prefeitos, por secretários municipais de saúde e levada ao Ministério da Saúde e que foi acatada no sentido de que seja retomada também a vacinação por idade. Isso é importante porque em alguns casos está aberta a vacina para grupos prioritários e os municípios não estão tendo público para vacinar porque se abre lá 400 doses mas só tem 100 pessoas daquele grupo, só foram 150, deputado Milton. E a vacinação é um dos motivos pelos quais a vacinação está andando devagar. É preciso ampliar um pouco esses grupos para que a gente possa ter mais rapidez. Eu sei que a grande questão da baixa vacinação no Brasil é a quantia de doses mas ao lado do fato de ter poucas doses as doses que estão chegando estão demorando para irem por braço das pessoas e parte dos motivos é também por estar muito estreitos grupos que são chamados para vacinar. Eu tenho dito isso desde o primeiro dia da vacinação. Tem exemplos onde se abre como eu disse 400 vagas e vai dar 150 vacinados porque não tinham as pessoas que preenchiam aqueles dados e características para aqueles grupos prioritários. Então é importante que isso seja retomado. E para finalizar deputado Cobalquini Vossa Excelência que tem estado preocupado com isso eu sei apenas quero me solidarizar também com a questão de caçador espero que essa última promessa de que agora no meio da tarde a luz retome de fato se concretiza que é um absurdo que está acontecendo lá a Voz Excelência tem levantado isso eu quero estar me solidarizando junto com a população de caçador Muito obrigado Obrigado deputado Sareta Partido Bloco PSD PSC Deputado Milton Robson por nove minutos deputado Boa tarde senhor presidente boa tarde novos colegas deputados deputados deputadas que acompanham online cumprimentar a todos que também nos acompanham eu vou emendar a fala do deputado Sareta para falar um pouquinho de vacinas também que é um assunto que a todos nós preocupa sabemos que a única forma de frear os efeitos dessa pandemia é com mais vacinas e eu acho que é é muito meritório a gente começa todo mundo fazer pressão agora vamos colocar mais um grupo prioritário mais um grupo prioritário e na verdade a prioridade é você achatar a idade porque quanto mais jovem mais defesas e menos letalidade é isso que as estatísticas no mundo inteiro mostram e por isso o mundo inteiro está fazendo isso e daí eu fico pensando assim poxa mas como é que a gente vai dizer que esse ou aquele é a prioridade ao professor é importante que bom que está sendo vacinado porque os filhos dos trabalhadores vão poder ir para a escola as crianças vão poder retomar o aprendizado ótimo os profissionais de saúde que estão lá na frente recebendo os doentes mas todo o resto é igual o que que tem de diferente do trabalhador do supermercado que está lá que não fechou do trabalhador lá da indústria que está lá cumprindo os protocolos se cuidando eles também são prioridade o trabalhador é prioridade e daí eu quero aqui me associar ao movimento que o nosso deputado federal Darcy de Matos está fazendo contra esse absurdo esse absurdo que é de colocar os presidiários na frente do restante do povo trabalhador do povo com faixa etária maior o jovem preso vai vacinar antes do cidadão de 55 anos que ainda não vacinou 59 que não vacinou deputado Berlanda está errado isso nós não podemos aceitar isso gente vamos ter bom senso vamos correr baixando essa faixa etária e os estados tem que dar explicação porque se o ministério da saúde já destinou mais de 80 milhões de doses de vacina por que que só 60 milhões foram aplicadas que a maioria das vacinas que nós estamos aplicando hoje não é da Coronavac que tem que guardar a segunda dose para daqui a três semanas a Pfizer a AstraZeneca são três meses então para que guardar se você tem um fluxo previsto crescente mês a mês de mais vacinas gente não está certo isso e nós não podemos aceitar isso deputado Berlanda não podemos vamos seguir essa ordem cronológica da idade que é assim que o mundo inteiro fez vamos parar de cada um querer fazer média interferir e agora vamos fazer uma moção aqui para botar mais esse grupo mais esse grupo todos são prioritários que bom que vacinaram as pessoas com comorbidades essas são mais suscetíveis a doenças mais graves que ótimo mas já deu foi saúde foi professores agora vamos seguir a faixa etária e andar rápido com isso que vai chegar em todo mundo a faixa etária lá no presídio também em qualquer lugar agora por que que vamos vacinar um jovem lá do presídio inclusive está comprovado que os problemas dentro dos presídios são menores do que o da sociedade em qualquer cidade tem menos casos menos letalidade do que qualquer cidade porque vacinalizantes está errado está errado então eu quero aqui me associar a esse movimento que o deputado federal Darcy de Matos está fazendo lá em Brasília tomara que tenha eco e que o nosso estado aqui não vai seguir essa ordem de começar a vacinar os presos antes do cidadão de 59 anos de 58 de 55 antes do trabalhador normal vai junto todo mundo junto somos iguais por que privilégio para o preso que cometeu atos ilícitos e por isso está lá pagando pena não pode senhor presidente outro assunto que eu trago aqui hoje para todos nós catarinenses creio que é muito importante hoje na CCJ nós aprovamos por unanimidade o a mensagem de veto rejeitando o veto da ex-governadora interina Daniela com relação aos recursos para as obras federais em Santa Catarina e o presidente Mauro de Nadal deve colocar em plenário na tarde de hoje por isso um dia importante deputado Cobalquine porque todos nós nós já aprovamos esse projeto de lei que veio do governador Carlos Moisés com 38 votos favoráveis essa casa com exceção de dois votos votou para que nós investíssemos nas rodovias federais porque o povo precisa delas e o povo não quer saber de onde vem o dinheiro infelizmente 2008 nós resgatamos um vídeo aí nós vimos até de passar aqui para relembrar 2008 a então presidente da república Dilma Rousseff veio aqui e disse que estaria pronta a 470 até 2010 daí ela continuou presidenta mas só assinou o contrato da obra em 2013 e disse que ficaria pronta em dois anos e continua Santa Catarina não recebendo dinheiro federal para 163 deputado Maurício para 280 para 470 para 282 para os aeroportos para nada nós só mandamos dinheiro para Brasília eu vou dizer para vocês eu votei no presidente Bolsonaro acredito que foi bom para o Brasil essa mudança eu sei que esse ano foi um ano de pandemia de pós pandemia que no ano passado o governo federal mandou dinheiro para todos os estados e municípios para socorrer os estados e municípios e cortes no orçamento tiveram que ser feitos mas cortaram justo de nós que já não mandam nada então eu creio que esse ato que nós vamos fazer aqui hoje deputado Cobalchini de aprovarmos de derrubarmos esse veto para que o governador Carlos Moisés possa ir a Brasília e dizer assim está aqui o dinheiro agora eu quero saber quanto vocês vão botar se não esse ano para o ano que vem esse ano nós vamos socorrer para as obras andarem mas ano que vem presidente Jair Bolsonaro o povo de Santa Catarina como eu acreditamos no senhor e nós queremos pelo menos no ano que vem que o senhor bote no mínimo o dinheiro que Santa Catarina está colocando agora para poder as obras de infraestrutura de Santa Catarina avançarem nós estamos sendo asfixiados impedidos de crescer com um custo de logística maior do Brasil por quê? porque o governo central ao longo das últimas décadas não investiu nada nas suas obras federais em Santa Catarina é só um faz de conta e isso nós não podemos aceitar por isso que nós deputados aqui votamos maciçamente esse projeto de lei do governador Carlos Moisés que nós o aplaudimos porque o povo de Santa Catarina hoje ele não quer saber de onde está vindo esse dinheiro ele quer saber que as obras as obras fiquem prontas ele quer saber que ele possa andar com um pouquinho de segurança e talvez ficar menos tempo parado nessas rodovias federais de Santa Catarina muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Milton bloco MDB partido novo eu consulto senhor deputado Coboquine fará uso da palavra vossa excelência terá 15 minutos deputado obrigado presidente Fernanda cumprimento senhores deputados senhores deputados público que nos assiste pela TVAO e que ouvem a rádio digital na última sexta-feira cerca de 23 horas e 30 minutos nós fomos surpreendidos em Caçador boa parte do meio oeste de Santa Catarina com a queda de energia não sabíamos exatamente o que estava acontecendo mas imaginávamos que pudesse retornar ainda na sexta-feira à noite ou madrugada de sábado mas no amanhecer de sábado ainda estávamos sem energia e sem saber o que tinha acontecido deputado Milton Lobos as rádios fora fora do ar não havia nenhuma comunicação telefônica telefônica celular internet ficamos literalmente as escuras seja a escuridão da noite mas sem qualquer tipo de informação mais tarde chega a informação de um tornado que teria provocado a queda de cinco torres de uma linha de transmissão Campos Novos à Videira e que como consequência é a queda automática da energia que abastece toda a regional de Videira e Caçador em torno de 150 mil habitantes mas imaginávamos de que embora essa rede seja de uma empresa privada até porque é uma rede de transmissão não é de distribuição transmissão é uma rede a partir da geração até a subestação e a partir da subestação faz a transmissão então para outras subestações que é o caso de Caçador e de outros municípios todos nós ficamos estupefatos sem saber o que estava acontecendo e por que não não tem alternativa deputado Berlanda não tem uma linha alternativa se acontece a interrupção de uma rodovia você busca uma outra rodovia para chegar aquele destino mas a celeste que não tem um plano B nessas situações até esse momento 15 horas e 24 minutos nós estamos sem energia 100% da cidade só com um gerador no hospital mais cê nunca não tem precedentes em lugar nenhum no nosso estado nem no tornado de Xancherê nem quando da interrupção aqui na ilha é uma coisa impressionante as informações e desinformações que chegam lá a rádio não consegue sequer ligar eu tenho que fazer um áudio aqui e passar lá para a rádio ontem nós recebemos a informação e eu vim correndo para cá para conversar com a diretoria da Celesc e aqui quero fazer um apelo que eu achava que seria automático como foi a queda da energia que o presidente da Celesc retornaria das suas férias para vir se solidarizar com essa população mas não tinha que ter se deslocado a diretoria toda para a região não apenas como solidariedade mas para juntos numa força tarefa eletro sul empresa privada Celesc afinal de contas nós somos clientes da Celesc nós não somos clientes da Evoltz que até então eu nem sabia que existia essa empresa eu quero governador Carlos Moisés se não está nos ouvindo sim ficará sabendo desse pedido a Celesc a principal empresa pública do nosso estado não pode ficar trabalhando em home office não pode demorar nesta questão específica quatro dias mas para ligação de qualquer energia de qualquer estabelecimento a regra a norma são quatro meses que quatro meses nas empresas privadas não existe isso é 24 horas isso é um absurdo o que está acontecendo depois privatizam o deputado Milton e perguntam por que não estou defendendo aqui a privatização mas que não pode ficar do jeito que está não pode nós exigimos um mínimo de respeito são mais de 20 mil unidades caçadoras está entre os 10 municípios que mais consomem energia grandes empresas lá situadas indústrias fortes deputado Milton que para o porte de Santa Catarina dentre as seis maiores empresas indústrias lá tem algumas e estamos refém quero lhe ouvir deputado Milton Alves deputado Cobalchini a sua indignação com certeza é indignação dos milhares de caçadores de caçadores desde o cidadão humilde com a sua casinha simples que já perdeu tudo que tinha na geladeira até as empresas que estão deixando de cumprir seus compromissos e pagar impostos para que o governo funcione isso mostra a fragilidade dessa nossa empresa pública chamada Celeste há poucos dias eu levei para o governador e levei para o governador porque é difícil conversar na Celeste primeiro você falou tudo funciona menos a Celeste tudo em home office a diretoria inteira em home office como é que vai dar atenção como é que vai resolver e a fragilidade do sistema isso é só o início vossa excelência sabe deputado Cobalchini que se uma empresa lá na sua região quiser aumentar a produção não tem energia lá na minha região é a mesma coisa e daí a Celeste simplesmente diz olha vocês façam uma rede nova liga aqui na autotensão doa para a Celeste e daí vocês terão energia mas isso é coisinha deputado Maurício uma empresa lá de Rio do Sul 35 milhões para fazer isso para ela poder ampliar gerar mais empregos e pagar mais impostos nós aprovamos aqui nessa casa um empréstimo bilionário para que a Celeste estruturasse a distribuição de energia elétrica para o estado de Santa Catarina está na hora de nós cobrarmos isso que esse exemplo de caçador de campos novos deputado Cobalchini eu eu lhe faço o desafio aqui deputado Maurício vamos criar uma comissão aqui interna na casa para fiscalização dos investimentos feitos para que isso não ocorra mais em Santa Catarina com o dinheiro de empréstimo que nós aprovamos aqui essa era a contribuição que eu queria lhe dar deputado Cobalchini obrigado deputado Milton deputado Maurício eu quero participar dessa indignação de vossa excelência deputado Cobalchini é um absurdo desde sexta-feira nós estamos terça-feira à tarde imagine o agricultor o produtor o empresário como disse o deputado Milton Alves eu recebi hoje da colega Tatiana lá de Fraiburgo a indignação a preocupação e bem como o deputado disse qualquer agricultor criador de suíno de gado que está tentando ampliar a produção tem que participar com 100 200 mil de redes novas no mínimo e doar essa rede para Celeste que depois ele vai pagar a luz desse consumo então ele tem que pagar inclusive pela implementação e muito bem lembrado pelo deputado Cobalchini será que não tinha uma forma emergencial de fazer uma rede alternativa com segurança precária mas deixar toda aquela região do Estado todos esses dias sem energia elétrica é amadorismo é amadorismo obrigado deputado Cobalchini obrigado deputado Maurício deputado Emilton Robos nós aprovamos aqui 1 bilhão e 300 milhões para a estruturação de todo o sistema elétrico do nosso Estado quem tem essas informações não somos nós mas a Celeste que tem as informações estratégicas nós vemos os buracos das nossas rodovias mas nós não vemos os buracos do sistema elétrico agora sim nós vimos uma cratera talvez outras regiões tenham as mesmas deficiências deficiências então que a Celeste a partir do que está acontecendo não estou falando do passado está acontecendo com o Caçador com o Videira com o Fraiburgo com o Iomere Arroio 30 Salto Veloso Macieira Lebon Regis Timbó Grande Calmon Matos Costa deputado Ismael as escuras é inacreditável que isso esteja acontecendo tem que haver uma comunicação oficial um pedido de desculpas para a nossa gente foram e estão sendo os piores dias que estou passando aqui na Assembleia e me sentindo absolutamente impotente inútil não há mais mais um minuto deputado para concluir deputado presidente Berlanda é o leite já já está derramado prejuízo já aconteceu isso não recupera a cidade vive um momento de profunda tristeza não apenas a cidade a região e revolta e eu espero que isto sirva de lição para logo começar uma nova uma nova linha de forma que não venhamos no futuro a sofrer o que nós estamos sofrendo nesse momento senhor presidente muito obrigado obrigado deputado cobalcini quero me juntar a vossa excelência bem como também aos demais deputados aí nessa nota de repúdio contra a celeste que infelizmente é a estatal que menos atende a pior estatal que nós temos hoje em atendimento para todos nós deputados infelizmente para ligar uma energia elétrica numa empresa deputado Milton demora 45 a 60 dias um protocolo então lamento muito que esteja acontecendo com a celeste e me junto com vocês nessa nota de repúdio próximo bloco bloco PDT PSDB e republicanos pois não deputado Kennedy uma questão de ordem eu gostaria de me juntar a vossa excelência e também ao deputado cobalcini com relação a esse repúdio da celeste e lembrar na verdade está me ouvindo presidente pode falar deputado está me ouvindo perfeitamente eu queria me eu queria me juntar a essa nota de repúdio da celeste e fazer lembrar aos moradores lá de caçador que estão todo esse tempo sem energia elétrica e a celeste novamente aprovou a divisão de lucros e cada um dos seus diretores vai ganhar mais de 180 mil reais por a divisão de lucros porque a celeste que deu lucro na hora de restabelecer a luz ninguém aparece para pagar esse prejuízo muito obrigado senhor presidente obrigado deputado quente de nude voltando agora bloco pdt psdb republicanos por 7 minutos e 30 segundos deputado vossa excelência terá 7 minutos e 30 segundos deputado doutor vicente carro preso depois me dá o senhor presidente senhoras e senhores deputados as pessoas que nos ouvem hoje hoje deputado berlanda hoje é um dia importante é o dia de defender o acesso a informação a liberdade de expressão hoje é o dia da imprensa no dia primeiro de junho de 1808 circulou pela primeira vez no país o correio brasiliense jornal independente editado por hipólito José da Costa brasileiro que estava exilado em londres na época o único jornal com permissão de circular no Brasil era a gazeta do Rio de Janeiro órgão oficial da coroa portuguesa que somente publicava aquilo que Portugal queria o correio brasiliense era trazido ao Brasil e lido secretamente pela população foi a primeira publicação a fazer oposição criticando os erros e a corrupção da corte é um exemplo histórico do papel da imprensa como instituição independente do poder governamental bem meus amigos por isso quero deixar aqui a minha saudação e a minha solidariedade aos jornalistas radialistas repórteres fotográficos e demais profissionais que atuam em veículos de comunicação ou de forma independente trabalhando com responsabilidade ética e com compromisso com a verdade infelizmente senhoras e senhores vivemos tempos difíceis de polarização dura no Brasil é crescente o ataque a jornalistas esse ataque se torna ainda mais nefasto quando assistimos essa violência a partir de autoridades eleitas democraticamente pessoas Brasil afora que usam os holofotes do cargo para instigar o ódio a jornalistas e promover o bloqueio econômico a determinados veículos de comunicação pelo simples fato deputado Valdir Cobalquini pelo simples fato de noticiarem fatos que desagradam isso é tudo menos republicano isso é censura é violência em uma democracia saudável a imprensa é uma peça fundamental no processo de deliberação do debate público e de fiscalização do Estado é um instrumento de olhar sensível para a nossa sociedade mas nos canhões da comunicação nem tudo também são flores infelizmente as mídias digitais viraram um campo fértil para o crime da mentira para a praga da difamação gente travestida de imprensa entre aspas que se oculta no submundo das redes sociais da internet paralela para atacar biografias e espalhar fake news ações sorrateiras que provocam dor atraso e morte sim morte fake news contra a vacina contra as medidas sanitárias corretas contra as normas científicas de se proteger contra a covid-19 que se esparramaram como vírus pelo whatsapp e já provocaram muitas e muitas mortes por esse país afora o estado brasileiro precisa avançar para coibir as notícias falsas e punir exemplarmente os seus responsáveis quero finalizar esse breve discurso senhor presidente senhores deputados aqui presentes reafirmando o meu compromisso e tenho certeza que é deste parlamento também com a imprensa livre com a democracia e com a pluralidade de ideias que nós temos esse compromisso e esse elo eu posso não concordar com o que a imprensa noticia com os editoriais publicados nos jornais mas eu saberei respeitar a imprensa que se pauta pela verdade pela apuração profunda dos fatos pela pluralidade de fontes e pelo direito ao contraditório porque eu luto e defendo algo mais importante que nós estamos aqui neste parlamento senhor presidente que é a democracia viva a imprensa viva a liberdade de expressão obrigado obrigado deputado Vicente Carro Preso finalizando o horário destinado aos partidos políticos essa presidência suspende a sessão até as 16 horas e aí Obrigado.